Figura Figura tão fina que não combina comigo Voz meio rouca que prefere me chamar apenas de amigo Boca que eu persigo e não alcanço Meu rompante doido, meu delírio manso Boneca que me enche a cabeça de mentiras E depois delira de verdade nos meus braços Som do meu espaço, luz do meu silêncio Orgulho humilde deste meu fracasso Som do meu espaço, luz do meu silêncio Orgulho humilde deste meu fracasso Sonho imenso Boneca que me enche a cabeça de mentiras E depois delira de verdade nos meus braços Som do meu espaço, luz do meu silêncio Orgulho humilde deste meu fracasso Som do meu espaço, luz do meu silêncio Orgulho humilde deste meu fracasso Sonho imenso Sonho imenso Nossa vida ninguém sabe, mas não falta comentário Uns dizem que eu sou a água e o seu pão de cada dia Uns dizem que eu sou a água e o seu pão de cada dia Outros dizem ao contrário que eu não sou Mas bem queria ser Vidas como a nossa não são feitas pra entender Nossa vida ninguém sabe, mas não falta comentário Uns dizem que eu sou a água e o seu pão de cada dia Outros dizem que eu sou a água e o seu pão de cada dia Outros dizem ao contrário que eu não sou Mas bem queria ser Vidas como a nossa não são feitas pra entender Nada há pra ver Nem pra comentar Pra calcular ou deduzir Mas a tolice se deleita na mentira Por que vou querer ser água? Por que vou querer ser pão? Se eu sou o próprio ar que ele respira Que diferença me faz Que me chame ou não querida Aquele que é a minha condição de vida Nada há pra ver Nem pra comentar Nem pra comentar Pra calcular ou deduzir Mas a tolice se deleita na mentira Por que vou querer ser água? Por que vou querer ser pão? Se eu sou o próprio ar que ele respira Que diferença me faz Que me chame ou não querida Aquele que é a minha condição de vida Que diferença me faz Que me chame ou não querida Aquele que é a minha condição de vida Vendo-te assim com os puros sinais da falta de mim Em pleno apogeu Morrendo de tédio Morrendo de tédio E o remédio sou eu Eu que estou sempre perto E só quero por certo ser seu Mas você não quer nada Mas você não quer nada Desorientada Desorientada Só quer apogê E diz que chegou onde quis Graças a Deus Que o sucesso Que o sucesso é o que deseja Estranha que amar que a boca Que já não me beija Que arda em cegos olhos Sem os meus Música Com a muita raça que tem Leve essa farsa até o fim Mas traz escrita na testa A falta de mim Música Música E diz que chegou onde quis Graças a Deus Música Que o sucesso é o que deseja Estranha que amar que a boca Que já não me beija Que arda em cegos olhos Sem os meus Música Com a muita raça que tem Leve essa farsa até o fim Mas traz escrita na testa A falta de mim Música Mas traz escrita na testa A falta de mim Música Mas traz escrita na testa A falta de mim Música Mas traz escrita na testa A falta de mim Música Na Praça Clóvis Eu já devia ter rasgado e não podia Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio um lanceiro naquele aperto da praça 25 francamente foi de graça Se inscreva no canal Na Praça Clóvis minha carteira foi batida Tinha 25 cruzeiros pro seu retrato 25 eu francamente achei barato Pra me livrarem do meu atraso de vida Eu já devia ter rasgado e não podia Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio um lanceiro naquele aperto da praça 25 francamente foi de graça Um dia veio um lanceiro naquele aperto da praça Um dia veio um lanceiro naquele aperto da praça Um dia veio um lanceiro naquele aperto da praça No correr do martelo O que eu não tenho e mais quero Ontem vendeu No correr do martelo O que eu não tenho e mais quero Fiquei desenchapido Rondando pelas veradas Botando os olhos compridos E contando as marteladas Dole uma, dole duas Dole uma, dole duas Ai, dole três punhaladas Depois do leilão fui embora Chutando pedra na rua Um outro levou pra casa Apagou, leva a coisa sua Eu desci e não tenho mágoa Só um louco não levava Mas não gosta como eu gosto Nem dá o trato que eu dava Ai, olho de cobra mansa Ai, boca de fruta brava Ai, olho de cobra mansa Ai, boca de fruta brava Ontem vendeu No correr do martelo O que eu não tenho e mais quero Ontem vendeu Ontem vendeu No correr do martelo O que eu não tenho e mais quero Fiquei desenchapido Rondando pelas veradas Botando os olhos compridos E contando as marteladas Dole uma, dole duas Dole uma, dole duas Ai, dole três punhaladas Depois do leilão fui embora Chutando pedra na rua Um outro levou pra casa Um outro levou pra casa Pagou, leva a coisa sua Eu desci e não tenho mágoa Só um louco não levava Mas não gosta como eu gosto Nem dá o trato que eu dava Ai, olho de cobra mansa Ai, boca de fruta brava Ai, olho de cobra mansa Ai, boca de fruta brava Ai, olho de cobra mansa Ai, boca de fruta brava Ai, olho de cobra mansa Ai, boca de fruta brava Amém Maria é boa mulata, me faz boa companhia Mas não ata nem desata, nunca sai dessa agonia Não parece ser mulata, nem parece ser Maria E a tiça que quase me mata, depois me jogava fria Por isso joguei meu gado, pro lado de Conceição No começo deu trabalho, mas logo acertei a mão Mas contaram pra Maria, o lugar onde eu me espalho Maria me viu com a outra, entrou rebimbando o maio É forró, bodô, na micagem É forró, bodô, na micagem Tanta onça com fome, as batatas brigando por causa de homens Maria é boa mulata, me faz boa companhia Mas não ata nem desata, nunca sai dessa agonia Não parece ser mulata, nem parece ser Maria Minha tiça que quase me mata, depois me jogava fria Por isso joguei meu gado, pro lado de Conceição No começo deu trabalho, mas logo acertei a mão Mas contaram pra Maria, o lugar onde eu me espalho Maria me viu com a outra, entrou rebimbando o maio É forró, bodô, na micagem É forró, bodô, na micagem Tanta onça com fome, as batatas brigando por causa de homens Tanta onça com fome, as batatas brigando por causa de homens Eu moro onde mora a raiz no chão No escuro, calado e feliz do chão No tempo que eu tinha asa No tempo que eu tinha asa No tempo que eu tinha asa Piruetei, mandei brasa Voei no vento do ar pra depois voltar pro chão Eu moro onde mora a raiz no chão No escuro, calado e feliz do chão No tempo que eu tinha asa Na piruetei, mandei brasa Voei no vento do ar pra depois voltar pro chão No fundo do chão eu botei raiz A seiva do chão eu bebi feliz No escuro da minha casa vai me nascer outra asa Eu volto solto pro ar contigo livre a bailar Enquanto o vento soprar sem pensar no chão Eu moro onde mora a raiz no chão No escuro, calado e feliz do chão No tempo que eu tinha asa Piruetei, mandei brasa Voei no vento do ar pra depois voltar pro chão No fundo do chão eu botei raiz A seiva do chão eu bebi feliz No escuro da minha casa vai me nascer outra asa Eu volto solto pro ar contigo livre a bailar Enquanto o vento tem a narcissique Enfanto o vento soprar sem pensar no chão 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 Não pensar no chão Calado eu luto, sereno e resoluto Mais de minuto em minuto, sinto que a força se esvai Eu me mantendo em sustento da fibra e do pensamento Mas de momento em momento, a resistência descai Respiro fundo, pois de segundo em segundo Mais cresce o peso do mundo, Jesus Cristo sem o Pai Resisto, porém não sei até quando No fim acabo ajoelhando, mas a coragem não cai Mas ninguém pensa que não estou muito consciente De que fundamentalmente não existe diferença Entre morrer pela crença e ser igual a toda gente É tudo um sonho, tudo uma sombra, uma ideia Autor, ator e platéia, espero que o plano caia Pra sair batendo o pau, ou romper na maior vale Ou dizer muito ao contrário Que espetáculo tão frouxo, nem merece comentário Respiro fundo, pois de segundo em segundo Mais cresce o peso do mundo, Jesus Cristo sem o Pai Resisto, porém não sei até quando No fim acabo ajoelhando, mas a coragem não cai Mas ninguém pensa que não estou muito consciente De que fundamentalmente não existe diferença Entre morrer pela crença e ser igual a toda gente É tudo um sonho, tudo uma sombra, uma ideia Autor, ator e platéia, espero que o plano caia Pra sair batendo o pau, ou romper na maior vale Ou dizer muito ao contrário Que espetáculo tão frouxo, nem merece comentário Que espetáculo tão frouxo, nem merece comentário Tanto tempo eu não vejo você A própria maledicência esqueceu de nós Só penso em você de longe em longe, sempre a sós Você se pensa em mim, não deixa ver É um caso bem conhecido de amor que não deu Mas o final foi feliz, mas o final foi feliz Porque o destino não quis, mas o bom senso venceu Tanto tempo eu não vejo você A própria maledicência esqueceu de nós A própria maledicência esqueceu de nós O rio da vida correu, deu volta à terra A cachoeira desceu, não sobe mais a serra Você sorri de olhos claros pra quem ficou com que é meu E eu sorriu a quem diz Que o final foi feliz, porque o bom senso venceu Música Música O rio da vida correu, deu volta à terra Música A cachoeira desceu, não sobe mais a serra Você sorri de olhos claros pra quem ficou com que é meu E eu sorriu a quem diz que o final foi feliz, porque o bom senso venceu No último dia da vida Encontrei-me com os meus pecados Música Uns maiores, outros menores Mas no geral, bem pesados Do outro lado somente A ingratidão que sofri O anjo pôs na balança E vestido de branco, eu subi Agora só toco a harpa De camisola e sandália Espio pra ver lá embaixo A quadrilha da fornalha Aquela ingrata hoje está Trabalhando de salsicha Espetadinha no garfo Satanás fritando a bicha O demônio capricha No último dia da vida Encontrei-me com os meus pecados Uns maiores, outros menores Mas no geral, bem pesados Do outro lado somente A ingratidão que sofri O anjo pôs na balança O anjo pôs na balança E vestido de branco, eu subi Agora só toco a harpa De camisola e sandália Espio pra ver lá embaixo A quadrilha da fornalha Aquela ingrata hoje está Trabalhando de salsicha Espetadinha no garfo Satanás fritando a bicha O demônio capricha Nas minhas noites de vigília O fumicismo Que esse abismo Entre minhas desaparece E uma onda de ternura Se alasta e cresce Dentro em mim Embora assim tão solitário Presindo o fim desse calvário Esse teu medo De amar e ser amada Que te faz ser Tão arredia e desconfiada Serenamente eu vencerei E por ti mesmo eu te asseguro Descobrirás nos braços meus Porto seguro would you like? Ausite e coisa Não, 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 não Não, não, não Nas minhas noites de vigília o fumicismo Que esse abismo entre nós desaparece E uma onda de ternura se alastra e cresce dentro em mim Embora assim tão solitário, crescendo o fim desse calvário Esse teu medo de amar e ser amada Que te faz ser tão arredia e desconfiada Serenamente eu vencerei e por ti mesma eu te asseguro Descobrirás nos braços meus por tu seguro Tenho-te visto chorando, bebendo e se lastimando Que não suporta essa dor De sorrir-me da vontade Porque falando a verdade Que sabe você do amor Por um desgosto ligeiro Desengano passageiro Faz todo esse espalha-fato Que fará você amigo Se a vida implicar consigo Lhe der desgosto de fato Der um amor que não cansa Sabe que é sem esperança E a cada instante piora Der uma dor que judia Vinte e quatro horas por dia Sessenta minutos por hora Talvez então não dissesse Que bebe pra ver se esquece Que a madrugada inspira Você fazendo o que faz Só mostra que quer cartaz Que é um boêmio de mentira Porque não é boemia Trocar noite pelo dia Beber com ar de tristeza Ser boêmio é diferente É viver clinicamente Padecendo com grandeza Que é um boêmio de mentira Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham As garçada meia volta E senta na beira da praia E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa cai Quando eu vim da minha terra Despedida aparentar Eu entrei num mato grosso Dei em terras paraguaia Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas A tua saudade corta Como o aço de navalha O coração fica aflito Bate em uma outra faia Os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha Ai, 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 ai Eu entrei num mato grosso Eu disserai Como o aço de navalha Que até a vista se atrapalha Que até a vista se atrapalha E a שמ�ão Para a vista se atrapalha Para a vista se atrapalha A tua saudade corta Como aço de navalha O coração fica aflito Bate em uma outra falha Os olhos se enche d'água Que até a vista se atrapalha Ai, ai